Olá, pessoal, e bem-vindos a este vídeo. Na aula de hoje, vamos falar sobre diminutivos em inglês. Em português, é bem comum ouvir uma frase tipo Olha só como meu cachorrinho é fofão. Ou, só um minutinho. Mas em inglês não existe diminutivo nem aumentativo da mesma forma que existe em português. E até fica difícil às vezes para falantes de inglês entender quando eles chegarem no Brasil por que os brasileiros ficam colocando "-inho", no fim das palavras. Será que é só para confundir a gente mesmo? Em inglês, usamos adjetivos para expressar as mesmas ideias que o diminutivo carrega em português. Por exemplo, meu carrinho, em inglês, seria my little car ou, literalmente, meu carro pequeno. A palavra small, em inglês, também significa pequeno. Mas, dizendo my small car não carrega o mesmo sentido de fofura como little. Então, podemos dizer your little house sua casinha my little friend meu amiguinho our little secret nosso segredinho ou, na forma aumentativa, podemos dizer your massive house seu casarão my big friend meu amigão our big secret nosso segredão E, podemos usar diminutivos e aumentativos na mesma frase. He lives in a massive house with a cute little dog. Ele mora num casarão como um cachorrinho fofinho. Em alguns casos raros, há palavras em inglês que possuem sua própria forma diminutiva. Por exemplo, por exemplo dog cachorro doggy cachorinho cat gato kitty gatinho bird pasajo birdie pasarinho dad pai daddy papai mom mom o mom mãe mommy o mommy mamãe então espero que agora você entenda melhor como usar diminutivos em inglês. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Aquele abraço e até o próximo. Tchau!